Música Esse projeto, meu nome é Adriano, aluno da Sandra Silva Mecânica Queimados. Esse projeto nós fizemos para simular a exportação de minério de ferro ou importação. Onde um caminhão enche esse reservatório de minério ou grão que o Brasil exporta muito. Depois eleva esse material para uma esteira. Essa esteira vai jogar esse material para dentro do porão do navio. Economizando mão de obra, tempo e recursos de uma empresa para gastar em relação a esse tipo de projeto. É, queremos lembrar que esse projeto, todo o material, ele foi material reciclado e material doado. Inclusive o motor, a caixa redutora. Nós usamos corrente de moto, nós temos moto, então aquela que nós dispensamos nós colocamos no projeto. E pião também de moto, piões de diferentes espessuras também. Os roletes foram emprestados por um pai de um amigo que trabalha numa empresa de tornearia. E a única coisa que nós tivemos que gastar um valor um pouco maior foi a parte da esteira. Agradecemos aí a escola Sandra Silva, o professor Gomes, os professores. Agradeço aí, obrigado por tudo aí. Valeu. Escola Técnica Sandra Silva, unidos por Rio! Uma realização Escola Técnica Sandra Silva. Vem estudar com a gente! Pense, crie e transforme!